Neste vídeo, vamos começar por desenhar uma quantidade de espelhos parabólicos, uma série de exemplos. De seguida, vamos colocar vários objetos em frente a estes espelhos parabólicos e pensar sobre como serão as imagens destes objetos em função da distância que se encontram do espelho. Além de nos levar a uma melhor compreensão sobre espelhos parabólicos, espero que isto também nos dê uma noção de como podemos manipular ou como podemos conceptualizar estes raios luminosos. Este conhecimento vai ser muito útil quando formos aprender sobre outros tipos de dispositivos refletores ou refratores como lentes. Ora bem, temos então aqui um espelho parabólico, desenhei aqui o seu eixo principal, vou copiar e colar este esquema, mas antes disso vou desenhar o ponto focal. Isto é o foco, aqui mesmo, vou marcar o ponto. Isto é o centro de curvatura, está ao dobro da distância focal ao vértice. Portanto, este ponto, vou tentar ser mais precisa. Isto é o centro de curvatura, aqui. Agora sim, vou copiar e colar o esquema para o reutilizarmos mais tarde no vídeo. E assim não preciso estar sempre a desenhá-lo. Ora, copiar, ok, está copiado. Agora vamos colocar um objeto, e penso que fizemos isto no vídeo anterior, vamos colocar um objeto antes do centro de curvatura. Vamos colocar aqui um objeto. Por convenção, utilizamos uma seta a apontar para cima. Isto não é um raio luminoso, utiliza-se para representar um objeto. A ponta da seta representa o topo do objeto, e é daqui que normalmente traçamos os nossos raios luminosos. Mas não é obrigatório ser daqui. Podia ser do meio ou daqui de baixo, para prevermos como vai ser a imagem do objeto. Vamos então fazer isso. Quando estamos a lidar com os espalhos parabólicos, é mais fácil usar apenas dois raios luminosos. Um raio que é paralelo ao eixo principal, e um que passa pelo foco. Porque já conhecemos o que vai acontecer estes dois raios quando são refletidos. E não precisamos de usar matemática para descobrir a direção desses raios. Portanto, vamos traçar o raio paralelo. Isto é o raio paralelo. Quando é refletido, quando o raio incidente paralelo é refletido, vai passar pelo foco. Vai passar pelo foco. E agora, vamos traçar um raio incidente que passe pelo foco. Um raio incidente que passe pelo foco. E quando é refletido, vai ser paralelo ao eixo principal. Isto é o exemplo que utilizámos no último vídeo. A luz que está a ser emitida deste ponto daqui, nesta direção, vai ser refletida no espelho e convergir neste ponto novamente. Podemos fazer isto para cada ponto desta seta. Podemos fazer para este ponto a meio da seta. Só para ficar mais claro, para este ponto a meio da seta acontece o mesmo. O raio incidente é paralelo. E este raio incidente paralelo vai ser refletido e passar pelo foco. Vou só repetir isto para este ponto. O raio refletido passa pelo foco. E depois, se tivermos um raio a passar pelo foco, se um raio incidente passar pelo foco, o raio refletido vai ser paralelo ao eixo principal. Portanto, este ponto corresponde a este ponto aqui. Penso que ficou mais esclarecido que esta imagem, que a imagem deste objeto, quando é refletida por este espelho parabólico, vai aparecer assim. Portanto, vai ser formada uma imagem real. Vai formar-se uma imagem real, mas que é mais pequena que a imagem original. Apesar de não parecer que seja assim pelo meu desenho. Mas podemos trazer esta seta mais para trás e vai ser claro que isto vai ser uma imagem real, mais pequena que a imagem original. Vamos fazer mais dois exemplos. Vou colar o meu esquema. Já não preciso de o desenhar outra vez. Vamos ver o que acontece. Antes disso, vou só anotar o que aprendemos. Aqui a imagem, só para organizar as nossas ideias, a que a imagem é real. E mais pequena que o objeto. Quando o objeto está colocado antes, está além do centro de curvatura. Vou desenhar um esquema maior. Vou fazer mais um exemplo com um objeto maior para que fique mais claro o que acontece. Portanto, mais uma vez, o raio incidente paralelo é refletido no espelho e passa pelo foco. E um raio incidente que passa pelo foco, um raio incidente que passa pelo foco, é refletido desta maneira. E aqui está muito mais claro que a imagem, que a imagem vai ser muito mais pequena e, claro, invertida relativamente ao objeto. Agora vamos fazer isto outra vez. Mas desta vez, vamos colocar o objeto no centro de curvatura. Vamos colocar o objeto, vamos colocar o objeto aqui neste ponto. Portanto, o objeto está agora ao dobro da distância a que está o foco, ao vértice da parábola. Traçamos o raio incidente paralelo. Nunca consigo fazer estas linhas direitinhas. O raio incidente paralelo, paralelo ao eixo principal. Isto é o eixo principal. Eixo principal. É esta linha amarela. É a linha de simetria da parábola. Quando o raio é refletido, vai passar pelo foco. O raio refletido passa pelo foco. E agora vamos traçar outro raio. Um raio incidente que passa pelo foco que, quando é refletido, é paralelo ao eixo. O raio refletido é paralelo. O meu desenho não é dos melhores ou mais claros no planeta. Vou apagar e desenhar melhor os raios. Bom, este até está bem desenhado. Portanto, este é o raio incidente que é paralelo. Agora, o raio incidente que passa pelo foco, que passa pelo foco, estou mesmo a ter dificuldade em desenhar os raios. O raio incidente que passa pelo foco e é refletido nesta direção. Os raios convergem aqui. Da maneira que desenhei, o meu desenho não é o ideal, mas a realidade é que os raios vão convergir e formar uma imagem do mesmo tamanho que o objeto, porque é simétrico. Vou tentar desenhar isto tudo de novo para que fique mais claro. Este raio pode ficar, vai ser refletido, vai ser refletido desta maneira, vai passar pelo foco, e agora temos este raio incidente que passa pelo foco. Isto devia estar tudo simétrico. E quando é refletido, volta para trás desta maneira. Agora acho que fica mais claro. Portanto, isto é o objeto e a imagem é apenas uma versão invertida deste objeto. A imagem fica focada, ou melhor, os raios convergem à mesma distância do espelho a que o objeto se encontra. E a imagem vai ser do mesmo tamanho, mas invertida. Portanto, a imagem aqui, a imagem aqui é real e do mesmo tamanho, do mesmo tamanho que o objeto. Vamos fazer mais dois exemplos. Já devem ter percebido, mas recomendo que tentem fazer um exemplo sozinhos. Parem o vídeo e desenhem um esquema destes em papel. É sempre vantajoso praticar. Agora vamos colocar o nosso objeto, vamos colocar o nosso objeto entre o centro de curvatura e o foco, e o ponto focal. Se colocarmos o objeto aqui, vamos ter um raio incidente paralelo ao eixo principal e o seu raio refletido vai passar pelo foco. E o nosso segundo raio, um raio incidente que vai passar pelo foco, vai ser refletido e o raio refletido, o raio refletido. Ora, vou apagar estes raios e desenhá-los melhor. Provavelmente deveria ter usado uma ferramenta mais precisa quando comecei a fazer estes esquemas. Bom, vou desenhar o objeto aqui. E traçar o raio paralelo que vai passar pelo foco quando é refletido. Devia mesmo utilizar uma ferramenta adequada para desenhar linhas direitas. Bom, ora, o raio incidente que passa pelo foco, que passa pelo foco, vai ser refletido e ter uma direção paralela. O raio refletido é paralelo ao eixo e, pelo menos para a luz emitida desta ponta, os raios vão convergir novamente neste ponto. Se fizermos isto para todos os pontos nesta seta, a imagem resultante vai ser uma seta invertida que é maior que a seta original e está à esquerda do objeto. É quase a situação oposta da do primeiro exemplo que fizemos. Portanto, agora a imagem é maior do que a original, a imagem é real e é maior. E a imagem vai aparecer, isto é, os raios refletidos vão convergir para além do centro de curvatura. Também pode imaginar que se isto aqui for o objeto, então isto vai ser a sua imagem e é só traçar linhas para trás no sentido contrário. Existe aqui uma simetria entre este exemplo e o primeiro exemplo que fizemos aqui em cima. Agora, vamos fazer mais alguns exemplos. Imaginem que o objeto está no ponto focal, está colocado no foco. vai estar no foco. Vamos então desenhar aqui um objeto e pensar sobre o que vai acontecer. Se estivermos, isto é, se o objeto estiver no foco, um raio paralelo emitido vai refletir e passar pelo foco desta maneira. E agora, para um segundo raio, não podemos ter um raio que venha para baixo. Bom, não podemos ter um raio que passe pelo objeto. O raio não vai passar por dentro do objeto. Por isso, o segundo raio vai ser um pouco diferente dos anteriores. Vou traçar um raio, um raio que incide sobre o espelho parabólico neste ponto aqui e escolher este ponto porque aqui o espelho parabólico é basicamente plano e vertical. Podem imaginar que o ângulo de incidência do raio incidente vai ser igual ao ângulo de reflexão. Portanto, podemos traçar um raio incidente com esta direção. Isto é diferente do que fizemos para o segundo raio nos exemplos anteriores. O raio refletido vai ter esta direção. Então, o que acontece quando um objeto é colocado no ponto focal é que toda a luz toda a luz que está a ser emitida por este objeto qualquer que seja a direção para toda a luz que está a ser emitida por este objeto qualquer que seja a direção os raios refletidos vão ser todos paralelos uns aos outros por isso não vão convergir. Não vão convergir não vão conseguir formar uma imagem real. e não vai parecer que os raios estão a divergir de um ponto qualquer atrás do espelho por isso também não se vai formar uma imagem virtual. Por isso aqui não se vai formar nenhuma imagem quando o objeto se encontra no ponto focal. Finalmente, no último exemplo já podem imaginar que o objeto vai ser colocado à direita do foco. Vamos então desenhar isso. Vou colocar um objeto a menor distância do vértice do que se encontra o foco. Vai estar aqui. E agora para não ser diferente dos últimos exemplos anteriores vou traçar um raio incidente paralelo. Todos os raios incidentes paralelos ao eixo depois de refletidos vão passar sempre pelo foco. Portanto, vai passar pelo ponto focal. O raio refletido vai ter esta direção apesar de o próprio objeto estar no meio da trajetória dos raios. Mas vai parecer que o raio refletido vai ter esta direção o raio vai ser refletido nesta direção. Depois pode imaginar que um raio luminoso que venha do ponto focal ou melhor que venha da mesma direção do ponto focal vai ser refletido paralelamente paralelamente ao eixo principal. Agora, estes dois raios refletidos não convergem. Mas parece que estão a divergir de um certo ponto atrás do espelho. Parece que estão a divergir de um ponto localizado atrás do espelho. Por isso, neste caso, estamos a formar uma imagem virtual. Estamos a formar uma imagem virtual. e a imagem virtual vai ter este aspecto. Vai ser maior. Vai ser maior que o objeto. Ou seja, o espelho vai ampliar a imagem. Se forem a um, como se chama, a um parque de diversões com uma casa de espelhos e se puserem suficientemente perto de um espelho parabólico, veria uma versão ampliada, uma versão ampliada de vocês. Uma versão virtual de vocês próprios. Até vou desenhar esta imagem um pouco maior para ficar bem claro. Vou desenhar o esquema outra vez. Isto é o espelho e aqui está o seu foco. Isto é o seu eixo principal. Esta seta pode representar um objeto ou mesmo vocês. Traçamos um raio paralelo ao eixo que vai ser refletido na direção do ponto focal. Vai ter esta direção. Apesar do objeto estar a bloquear o caminho do raio. Reparem. E um segundo raio que parece que está a vir do ponto focal da mesma direção do ponto focal vai ser refletido paralelamente ao eixo principal. Mais uma vez, estes dois raios estão a divergir, mas para o cérebro humano, para o olho humano, parece que vem deste ponto aqui atrás. E, portanto, este ponto corresponderia a este ponto na imagem virtual. Espero que estes exemplos tenham sido úteis. A coisa mais importante é que vos dê prática para trabalhar com estes raios arbitrários emitidos da ponta desta seta. Mas podemos fazer isto para toda a seta. A razão de escolhermos sempre estes raios nestas direções é porque é fácil trabalhar com eles. Raios incidentes que passam pelo foco são refletidos na direção paralela à do eixo. Raios incidentes paralelos ao eixo saem refletidos na direção que passa pelo foco. Até ao próximo vídeo.